E agora o personagem do dia! Quem será? Quem será, hein? Rony, atacante do Palmeiras, marcou um gol e deu uma assistência e ainda participou dos outros dois gols na goleada do Palmeiras. Sofreu o pênalti. Sobre o Deportivo Pereira, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras continua lá, né? Deu um probleminha no avião e os jogadores continuam em Pereira. O Deportivo Pereira, o Palmeiras jogou muito, hein? Primeiro colombiano, hein? Primeiro tempo, ah, tudo bem, mas no jogo de ontem... Olha aí, olha a gol de rachão. Olha os caras olhando. O Palmeiras jogou uma partida sensacional. Não vamos tirar o mérito, não. Representou dignamente o futebol brasileiro. Olha aí, gol de rachão, olha lá. Olha lá. Tá vendo? Agora, a partida do Deportivo Pereira ontem, se pega o Tecnol nos bons tempos, toma bicho também, hein? E essa camisa estranha aí do Palmeiras, hein? É. Ela é um verde mais desbotado, né? Pra vender, né, Batista? Aí vai lá e mete quatro numa quartas de final, jogo de ida de Libertadores. Você imagina quantas milhões de camisas serão vendidas, né? Eu acho feia. Eu acho bonita a tradicional do Palmeiras. O Palmeiras vai pra quarta semifinal seguida. Só Santos de Pelé conseguiu tal feito. Sensacional. Porque vai ser outra derrota desse time quando...